A semana menininho Laga o piseiro, laga o piseiro, vai Ela duvidou do maloca, sabe aqui é só fachada Sem patinho de roubar, seu conóis é só cato Bota elas pra sentar, joga nesse pulmão grandão Malvado então representa, joga pro teu malvado Ela duvida do maloca, sabe aqui é só fachada Sem patinho de roubar, seu conóis é só cato Bota elas pra sentar, joga nesse pulmão grandão Malvado então representa, senta pro teu malvado Se quer cair pro botão, não me engano Não vai cair, já que você duvidou Isso aí, tá batido até tudo depois do malha Se quer cair pro botão, não me engano Não vai cair, já que você duvidou Isso aí, tá batido até tudo depois do malha Se quer cair pro botão, não me engano Ela duvida do maloca, sabe aqui é só fachada Sem patinho de roubar, seu conóis é só cato Bota elas pra sentar, joga nesse pulmão grandão Malvado então representa, senta pro teu malvado Ela duvida do maloca, sabe aqui é só fachada Sem patinho de roubar, seu conóis é só cato Bota elas pra sentar, joga nesse pulmão Malvado então representa, senta pro teu malvado Se quer cair pro botão, não me engano Não vai cair, já que você duvidou Isso aí, tá batido até tudo depois do malha Se quer cair pro botão, não me engano Se quer cair pro botão, não me engano Não vai cair, já que você duvidou Isso aí, tá batido até tudo depois do malha Sem patinho de roubar, sua banca O Marcelo Sofiero e o Evantes E quem disse?